Aí beleza, então vamos lá. Onde que você entrou no ramo da suplementação? Então ali você já estava encaminhado, estava viajando o Brasil, estava junto com os caras das federações. Ali é um início muito forte, um tanto de conexões, né? Conhecer a galera e tudo mais. Da onde você veio essa vontade ou esse convite? Como foi isso? Cara, foi assim, bem natural. Eu não imaginava que eu iria trabalhar com isso, né? Eu imaginava que eu ia ser professor, treinador... Que era o que você estava fazendo. Que era o que eu estava fazendo. Eu estava fazendo consultoria, então eu montei um... Eu não dava mais conta de personal, né? Eu fui um dos primeiros a fazer consultoria. É mesmo? Um dos primeiros. Pô, todas as paniquetes fizeram consultoria comigo. Caramba. Juju passou comigo, Babi passou comigo, várias das paniquetes, das modelos na época. Passaram em consultoria comigo. Porque eu meio que comecei esse trabalho aqui em São Paulo. Que legal. Isso eu estou falando 2005, 2004, 2005. Porque eu não conseguia mais fazer personal, não tinha mais horário para atender. E as pessoas vinham e falavam, ah, monta um treino para mim e eu te pago. Monta uma dieta para mim e eu te pago. Aí você falou, pô, legal isso aí, né? Então, pô, peraí, deixa eu fazer um negócio organizado, né? É, tem que fazer bem feito. Não dá simplesmente para, ó, eu te pago, faz aí. Sim. Não, não admito, vamos fazer um negócio correto. Então eu comecei a fazer a consultoria. Como eu tenho a fisioterapia, eu abri um consultório e ali eu comecei a trabalhar prescrevendo as áreas do meu conhecimento. Prescrevia treino, prescrevia uma orientação de suplementação, de dieta e até mesmo reabilitação, coisas desse tipo. E, cara, foram 3.700 clientes ao longo de, estou falando aí de uns 6 anos de consultoria, 5 anos de consultoria. É, muito cliente. Muito cliente. Eu tenho todos guardados, cadastrados até hoje. É, tudo legal. E só parei esse trabalho de consultoria pelo convite da indústria. Sim. Pelo convite do suplemento. Mas, para isso, eu vou voltar um pouco mais, lá em 2003, ainda lá em Porto Ferreira, logo que eu me formei. Antes de vir para São Paulo fazer a pós-graduação, eu fui num curso, numa farmácia, no interior de São Paulo. Que lá, como eu disse a você, o suplemento estava na farmácia. É. Ia ter uma palestra sobre um produto que era um precursor de GH sublingual, que era um produto da Integral Médica. Era o HGH, não era? É. Eu não lembro o nome. E GF1. E GF1. Era um tubinho spray, assim, espirrado embaixo da língua e tal. Nossa. Tinha todo um ritual, né, de consumo. Porque eu vendia disso, velho. Nossa. Foi sucesso. Deu o que falar na época. Sim. E meu pai, como já era muito ligado nisso, ele falou, ó, tem um médico que está vindo de São Paulo pra dar um curso sobre esse GF1, esse produto. E meu pai já falava de GH naquela época. Pô, é a juventude, a fonte de juventude, pra perder gordura, pra estética, cabelo, pele, unha, não sei o quê. Meu pai já falava disso naquela época. Ele quis assistir a palestra. Quando eu cheguei lá, o médico palestrante era o dono da Integral Médica, o doutor Euclésio Bragança. É, Bragança. E ali foi o meu primeiro contato com ele. Jamais imaginei, né, que tudo isso poderia acontecer. Mas foi ali, né, naquela farmácia, assistindo a aula dele. Eu fiquei até o final, pra variar, eu era aquele aluno chato, né, que não deixa o professor ir embora. Nossa, você queria perguntar alguma coisa. Queria fazer pergunta, pô, oportunidade de ter o médico de São Paulo, né, ali e tal. E eu perguntando, troquei uma conversa ali com ele rapidamente e tal. Meu pai conversou, tirou dúvidas e não sei o quê, e dali acabou. E eu vim pra São Paulo pra estudar. Alguns anos depois, com essa turma que eu conheci, do doutor Santarém, do professor Eugênio Koprovski, o doutor Euclésio Bragança fazia parte, porque todos eles escreviam pra revista, que era o Jornal da Musculação e Fitness. Não sei se você lembra dessa revista do JMF. Você deve ter lido muito também. Total, era a única que tinha. Era a única revista que tinha. E eu já acompanhava, desde a época de faculdade, os artigos dessa revista. O Santarém escrevia pra essa revista, o doutor Bragança escrevia, o Koprovski, o Fernando Max, eu já acompanhava todos eles ali na revista. Que legal. Já era fã dos caras. E tava tendo a oportunidade de estar junto. E aí, estando aqui em São Paulo, revi o doutor Bragança de novo, numa conversa com o Santarém, ele tava junto ali e tal. E depois, em 2010, né, depois nunca mais vi, em 2010, eu havia participado do concurso Garoto e Garota Fitness. Ah, é! Tem essa ainda. Tem essa ainda. Sou o Garoto Fitness... Um dos primeiros. 2006. Não é um dos primeiros? 2006. Você lembra quando começou? Eu não lembro. Cara, deve ter sido 2003. É, eu sei que você foi um dos primeiros. Fui um dos primeiros. É. Fui um dos primeiros. Já era careca. Já era careca. Já era, já era. E fui o Garoto Fitness 2006. E ali, como Garoto Fitness, eu me lembro que eu ganhei um patrocínio. É, eu acho que quem patrocinava na época já era integral. Já era integral. E eu ganhei um patrocínio ali. E, através desse patrocínio, eu acabei fazendo conexão com a empresa. Conheci a Andrea Martinato. Sim. Você também conhece. A Andrea. Maravilhosa. Nossa. E a Andrea era gerente de marketing na Integral Médica. E ela me conheceu e ela falou, olha, cara, tá surgindo uma oportunidade na empresa. O presidente da empresa quer instituir um cargo de gerente de produto lá dentro. E ele quer conversar com você. Acho que, de repente, você tem essas habilidades. E foi ali que começou esse desafio. Aceitando ser um gerente de produto pra desenvolver suplementos. E, cara, dali eu passei a estudar marketing. Eu comecei a voltar todas as minhas atenções pra isso, né? Minha vida mudou. A chavinha, né? Mudou. E ali já começaram a surgir coisas incríveis ali de trabalho. Ali nasceu a Darkness. Ali teve um reposicionamento de Integral Médica com a Body Size. E trabalhei com a Andrea há bastante tempo. Aprendi muito com a Andrea. Foi uma parceraça, assim, durante bastante tempo. Ela já fazia marcas bacanas ali. Aprendi bastante com ela também. A empresa deu uma oportunidade legal na época. E ali eu fiquei dois anos trabalhando como gerente de produto já. E meu primeiro emprego nessa carreira executiva da indústria do suplemento. Foi ali na Integral Médica. Qual foi a sua maior criação, assim, que você tem muito orgulho? Ixi, cara. Putz, é difícil falar isso, né? Ah, é difícil porque... É muita coisa, né? Tem bastante coisa e cada um tem uma história. Tem um momento, assim. Mas eu tenho, né? Pra gente, pra falar, assim, de algo que é mais conhecido, talvez. Eu tenho um carinho muito especial pela Darkness, né? Que foi uma marca que eu iniciei do zero, né? Comecei do zero olhando pro mercado americano. Onde já existiam marcas hardcore. Porra! Já existia esse posicionamento, né? Eu fui pro Mister Olympia a primeira vez em 2010, em Las Vegas. Nossa! E ali assistia o evento, vi a feira, voltei de lá com milhões de ideias. Não, é! Falei, cara... Quem é desse mundo e quando pisa no Mister Olympia, você fica assim, ó... Mano, não é? Parece um bobo. É. Você fica, não... É uma criança na R-Rap, na loja de brinquedos. É muito doido. É que, lógico, isso trouxe muita inovação e muitas coisas novas pro mercado brasileiro e as feiras brasileiras tentaram trazer muitas coisas. Mas é muito louco, é um outro universo ali. É, referência, né, cara? Total, número 1. Eles têm ali... O suplemento nasceu no Brasil em 83 com a Integral Médica. Alguns anos depois, a Probiótica veio com o posicionamento esportivo do suplemento, né? A Integral veio com o suplemento alimentar. A Probiótica veio com a nutrição esportiva, né? Logo na sequência. Mas lá fora, o suplemento já existia há 30 e poucos anos antes, já. Nossa! Então eles têm muitos anos na nossa frente. Então o mercado americano é uma referência mundial pro suplemento, com certeza. E você vê muito ainda o destaque que isso tem perante a sociedade nas coisas mais básicas. Num supermercado... É que hoje tá tudo entrando no Brasil, tá chegando. Mas há muito tempo, eles têm suplementos nos mercados, em todos os... Muito, muito. Conveniência de postos, né? A cultura é muito diferente. Qualquer coisa, você tem algo com proteína. Enriquecido. Já tinha isso há muito tempo. Hoje você vê as barrinhas, barrinhas gostosas, prontos pra beber, que são fáceis, achem os lugares mais fáceis. Mas nos Estados Unidos, há muitos anos... Muitos anos. Em qualquer momento, 24 horas, você vai ter um lugar que você pega fácil, né? É, a cultura lá... Isso é muito doido. É muito doida. Porque qualquer casa americana que você entrar, você vai encontrar suplemento, cara. Vai, vai. Vai encontrar. É. Por menor quantidade que seja, por mais simples que ele seja, a marca mais simples que seja, mas tem. Pode ser uma casa familiar, uma de bodybuilder, uma de gordinhos, uma de magrinhos. Vai ter um suplemento. Vai ter suplemento. É, muito doido. Então, o mercado lá tem uma maturação, né? Uma maturidade muito diferente daqui. Nós vamos chegar. É importante olhar pra lá, porque é uma referência. É, total. Nós vamos chegar. Mas ainda não estamos. Não. Ainda tem muita coisa pra acontecer, né? A digitalização tá acelerando o processo, com certeza. Muito. A própria situação pandêmica ajudou a acelerar também. Mas o canal de venda de suplemento nos Estados Unidos é muito mais maduro, muito mais desenvolvido. A cultura pelo consumo, o nível da informação é muito diferente. O esporte é muito diferente. Esse ponto é um dos mais importantes. A cultura do consumo é muito forte. Lá você pode ter um pronto pra beber, num preço acessível, numa banca de jornal, numa padaria. É isso. Entendeu? Lá você vai encontrar. Aqui, ah, mas é fácil fazer. Fácil é. O problema é que o custo disso é muito alto. Então, você não consegue posicionar bem um produto pra um supermercado. Onde o consumidor que vai no supermercado, ele tá acostumado com o todinho. E o preço de uma proteína, se ela for bem feita, vai ser quatro vezes um todinho. Quatro vezes fácil. E as pessoas não estão prontas pra valorizar isso. Não tem esse conhecimento. Tá, mas por que eu vou comprar esse leite aqui quatro vezes mais caro? É. É doido. Eu tava conversando hoje, inclusive, com o meu fisioterapeuta, o Davi. Davi Costa, abração pra você. Tava conversando com ele sobre o Whey. Como as pessoas compram o Whey, né? As pessoas chegam na loja, numa body shop, que já é um lugar que não é todo mundo que vai querer entrar. É. Eu me lembro que eu, quando adolescente, comecei a conhecer body shop em Ribeirão Preto, em São Paulo. Eu olhava aquilo, dava um pouco de medo de entrar. Falava, meu, só tem uns gigantes, uns caras bravos, uns caras esquisitos. Eu não vou entrar aí, não. Agora, você imagina a mãe entrar com a criança. Às vezes, a farmácia é uma realidade melhor. Só que na farmácia, o que ela vai encontrar? Não vai ter variedade nem informação. Nem informação. O balcãoista. Que é o mais valioso. Que é o mais valioso. Você acha que ele vai saber vender? Não, hein? Não vai. Na loja, no body shop, vai. Não, ele tem que saber, senão ele não vai ser um bom vendedor. O cara conhece. Mas aí, muitas vezes, o consumidor chega ali, ou a mãe da criança, olha para aquilo e fala... Eu já presenciei isso, cara. Já presenciei. Eu falei para você, eu cresci dentro de loja. Adoro loja de suplemento. Adoro ponto de venda. Já tive numa loja, quando a pessoa chega e fala assim... Ah, eu quero tomar um suplemento. Pô, legal. É igual você chegar na loja de calçada e falar... Eu quero comprar um tênis. É. Já... Não é o sapato, é o tênis. Mas na loja de suplemento, eu falo, eu quero um suplemento. Cara, eu já vi isso acontecer. Eu, Lóio. Eu vivi isso. Você viveu isso. Aí você olha do lado e fala assim... Tá. Tá. Mas qual suplemento você quer? Tá, beleza. E a pessoa não sabe, cara. É. A pessoa não sai disso. É foda. É muito difícil. Quando ela sai hoje, né? Que a coisa está mais, né? Ela vai falar assim... Ah, um whey. Eu quero um whey. Porque hoje o whey é buscado no Google... Nossa. Aos montes. É. Não, eu quero um whey. Ah, tá. Você quer um whey. Qual whey? Aí ferrou, né? Aí ferrou. Qual whey? Ah, qual que é o melhor aí? É. Qual que é o melhor? Aí fala o melhor hidrolisado. Custa R$460. Não, não. Mas aí já... Não, qual que é o custo-benefício? Isso. É. Vai nessa... Né? Ou então, o que é o mais fácil? Ah, qual whey? Ah, qual é mais gostoso? É. Quando a pessoa fala aí, você já sabe que ela não tá preocupada com carboidrato, com açúcar. Ela quer o whey. É. Né? E aí você consegue entender um pouco da maturidade de consumo. O quanto distante as pessoas estão. E o quanto é complexo vender suplemento. Muito. Você sabe disso. Muito. Só um simples fato, um whey, não quer dizer muita coisa. Nossa, nada. Né? Não quer dizer muita coisa. O whey, tá. Mas, cara, tem uma infinidade de filtragens, de tipos, de misturas, de fórmulas. Então, assim, aí a pessoa tem que saber o que ela quer. Aí, geralmente, o vendedor habilidoso... Tá, mas deixa eu entender. Qual é o seu objetivo? Qual é a sua expectativa com o produto, com o whey? Mas o que você faz? Você faz esporte? Você faz dieta? Aí tem que vir todo aquele trabalho. Ah, eu lembro, Carlão, que o meu pai me ensinou, ele me treinou, né? Teve fazer um treinamento, né? Sim. E tinha clientes que eu atendia, eu ficava uma hora e meia atendendo o cara. É. Por quê? É isso. Ele chega e eu quero um suplemento. E aí você tem que buscar toda a história do cara. Nossa. É praticamente uma consultoria com o cara. Uma consultoria. Porque eu tenho que entender tudo. O que você faz? Como é a sua dieta? Como é o seu treino? Você já usou alguma coisa? Ah, e você não gostou disso? Por quê? Isso vai te ajudar nisso. Isso naquilo. E aí vai. Fica uma hora com o cara. Tem que montar praticamente a rotina do cara ali. É muito doido. Mas isso é importante pra que a gente olhe. Eu acho que o mercado muda. Tá mudando. Vai mudar. E tem que mudar. O suplemento tá no supermercado. Tá. Tá no supermercado. De uma forma, às vezes, mais friendly. Você olha lá, por exemplo, marcas que criam uma identificação melhor com o consumidor do supermercado. Um dia que você pensar em comprar um supermercado, você vai comprar no supermercado? Não. Eu também não. Nunca. A gente já vai na loja especializada. A gente conhece. Mas o suplemento ali no supermercado é uma conveniência pra quem tá frequentando o supermercado. Então ele tem que ter a linguagem de quem tá ali. Sim. Não vai vender pra mim nem pra você. É. A gente não vai comprar no suplemento. Se eu sei que tem suplemento no supermercado, eu não vou nem na olhar. Não vou nem na olhar. Tudo bem, né? Sou profissional da área, eu vou de uma forma profissional. Claro. Mas não me interessa ver o produto que tem no supermercado. Eu me lembro quando eu tava nos Estados Unidos, eu fui em 2010 no Mr. Olympia mesmo. Eu via lá na feira no Mr. Olympia a Muscle Tech. E eu falava, cara, nossa, Muscle Tech é o que há. Pô, é produto americano. O primeiro colocado do Olympia é patrocinado. O segundo, o terceiro. Fora os outros. Então ela tinha Jay Cutler, Dexter Jackson, Branch Warren. Ela tinha Joel Stubbs. Ela tinha o Johnny Jackson. Ela é cabulosa no marketing. Meu, cabulosa. Cabulosa. Você ia na feira, era o primeiro stand que eu ia, porque a fila era imensa, pra tirar uma foto com o Jay Cutler, pra ver o Mr. Olympia ali, o stand lotado. Aquilo era uma referência mesmo. Hoje você vai na feira, no mesmo stand da Muscle Tech, tem um boneco de espuma fortão e uma menina com um shortinho com a coxa cheia de celulite. É isso que você encontra no stand da Muscle Tech. A Muscle Tech faliu, quebrou? Tá vendendo menos? Não. Tá maior, tá vendendo mais. Mas o mercado lá está num outro momento também. Eles mudaram o posicionamento. Mudaram o posicionamento total. Mas ao mesmo tempo, eles perderam o posicionamento dentro do esporte. É isso. Dentro do bodybuilding. Eles abandonaram um terreno já conquistado pra ir pra um grande mercado. É. Isso aconteceu quando a empresa foi vendida. É muito comum quando isso acontece. É. Você tem uma empresa. Mudar as origens, né? Exato. A pessoa esquece aquele propósito. Isso. Começa a ficar puramente uma marca de resultado, resultado, resultado. É a última linha. É a última linha que interessa. E a marca se perde. Aquele branding, aqueles valores acabam se perdendo no meio do caminho. E hoje a Muscle Tech pode vender muito bem. Mas dentro do esporte, ela perdeu totalmente a referência. Hoje nós temos outras marcas. Se você entra no Walmart, qual que é a primeira marca que você vê lá na área dos suplementos? Exatamente. A Muscle Tech. Isso foi uma coisa que queimou a marca pra mim, por exemplo. É. Eu fui pro Walmart, quando eu olhei a Muscle Tech ali, eu falei assim, não, peraí, é a Muscle Tech aqui no Walmart? Eu, e eu falei, caralho, na primeira vez, eu falei, caralho, que da hora. Como assim a Muscle Tech tá no Walmart? Cara, mas peraí, o meu produto que eu tomo, que os bodybuilders tomam aqui... Tá aqui tão fácil, né? Não, não é possível. Tem alguma coisa estranha. Mas há essa mudança de posicionamento, o mercado americano é muito característico isso. Algumas marcas fazem de forma mais inteligente, eu vejo. Por exemplo, a Celucor, a forma como eles trabalham, eu vejo que eles posicionam no mercado um produto que até o rótulo é diferente. Isso, ele tem bastante coisa também, mas é muito mais simples. Formulações mais simples. Então a linha é muito basiquinha, baratinha. Exato, mas ela tem lá... Foi inteligente. Foi inteligente. Ela tem a Celucor posicionada ali com o rótulo mais caro, um produto com uma formulação melhor e tal. Então assim, existe um posicionamento, existe uma estratégia e é desse trabalho que eu gosto mais, que eu procuro olhar como uma referência. Total. Que louco. É louco isso, né? O mercado americano é referência total, né cara? Muito, muito diferente. Sempre vai ser pra tantas outras coisas e pro suplemento não pode ser diferente.